Paulo, o Brasil está migrando por uma política que privilegia o uso da computação em nuvem na administração federal. O que isso implica para governos? Qual é a importância desse movimento? E o que ele significa para os cidadãos? A busca de utilização de computação em nuvem pelo governo federal, ele vai de encontro a alguns aspectos que visam a transformação digital de uma maneira geral. O primeiro deles no aspecto econômico, segundo no aumento da segurança pelos padrões que as nuvens internacionais conseguem prover, e o terceiro pela agilidade de você atender uma demanda de um cidadão que é conectado. As consequências são enormes. A primeira delas é que existe sim uma sequência grande de atividades que estão sendo gerenciadas nesse sentido, que se inicia pela digitalização dos principais processos do governo federal, com uma meta hoje clara de mais de mil nos próximos anos, e que a consequência disso é que aplicações novas e novos serviços acabarão existindo de uma forma prática e singular. A influência dada pelo governo federal acaba também transbordando para os estados e municípios. Muitas das empresas de processamento de dados ou empresas de TI desses estados estão se posicionando de uma forma bastante rápida e conseguindo já trazer benefícios claros para dentro do contexto de transformação. E os municípios? Nós vemos hoje sim, olhando já pelo lado da aplicação, a forma mais pragmática de se trazer a computação em nuvem de uma forma rápida, de custo efetivo e fácil de implementação. O grande desafio continua sendo como você comprar nuvem no setor público. E acreditamos que os movimentos também estão sendo na mesma direção. Como você mesmo disse, a Instrução Normativa 01 vem nesse sentido, ela dá exatamente as principais linhas mestras de contratação e consequentemente já existe até institutos como o Instituto Brasileiro de Governança Pública já inclusive capacitando, recentemente trazendo um livro gratuito de como você deve ou recomendando a utilização e aquisição e o formato de aquisição. Isso servindo não só para o governo federal, mas serve também para estados e municípios de uma maneira geral. Portanto, é um movimento que não tem volta. Ele é um movimento em ascensão. A gente ouviu aqui no encontro da AWS um depoimento inclusive do Tribunal de Contas da União, que é um dos pioneiros, se a gente pensar em União, em governo federal, a adotar esse serviço. É importante que um órgão fiscalizador, com a importância de um Tribunal de Contas da União, já meio que aponte um caminho para outros órgãos públicos? Sem dúvida, levando em consideração que existem critérios bem definidos, desde classificação de dados, forma de governança e integração com o legado existente, absolutamente importante para que se tenha um caminho de tranquilidade no que diz respeito ao que nós chamamos de conformidade, como também de resultados positivos. Sem dúvida, o TCU é um excelente exemplo a nós de como você deve mover nessa direção.